Olá amigos e amigas do querido município de Formiga, é uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de 218 mil reais para aquisição de dois tratores com implementos agrícolas, sendo um para a comunidade de Albertos, atendendo o pedido desse grande amigo, o vereador Flávio. E o outro trator com implementos, nós estaremos destinando para a comunidade indicada pelo Mauro, pelo Eugênio e também pelo Flávio. Contem com a nossa parceria, com o nosso trabalho e vamos juntos!